300 inscritos, sério mesmo, sério, 300 inscritos, esse ano, nossa, estou dando apoio gigantesco, meu Deus do céu, eu adoro isso, e para homenagear, eu vou fazer algo especial, é, isso que é só, peraí, tem um fiozinho da câmera aqui, e pronto, eu fiz um pequeno mangato para vocês, pequeno, quer dizer, uma página, então, é, para homenagear meus inscritos bonitinhos, isso, agora, deixa eu colocar a sombra aqui, para a sombra chegar melhor, vamos ver, esse aqui é meu creepypasta especial, bem, eu vou ler aqui, não sei se você consegue ver, tem isso aqui, é pra caramba, sei, lá na batida, onde estava nesse tempo, estava os anos humanos, tipo, estava os anos humanos, era isso, eu, eu, eu peguei sua moto, tá, ela pegou a moto da minha moto, a palavra, a mãozinha, a mãozinha, ali, tadinha, via, moto, detonada, eu não sei dizer, a moto, eu sei, te dou 5 segundos para correr, tenha piedade, amiga, na bunda não, Não tem enfermante aqui no meu jogo, calma ai, pronto, to jogando hot dogs, na bunda não, ta aqui, essa aqui, essa aqui é mais pesada, ta vendo esse pau, vou enfiar em 3 lugares do seu corpo, vocês sabem onde é né, 6 lugares onde da pra enfiar é a boca Então, uma tosse aqui de brinques, ai, que dor, ai, to rindo porque eu sou idiota, é, mas isso aqui né, eu não me desenhei isso aqui, não sei que não ficou, aquela coisa, ai que da hora, nossa, você é o Masashi Kishimoto do Brasil, você é o Akistoriama BR, eu sei, mas, é, eu tentei né, eu consegui dizer muito mais que isso, mas é que, eu não tenho muito tempo, ai, eu não tenho muito tempo, então, não dá, sério, eu tenho um curso pra fazer, eu tenho muito curso, sério, ah, meu primo faz 5 cursos, eu faço mais que ele, sério, tenho, tenho escola pra ir, só no domingo que eu tenho, tenho pra gravar vídeo pra vocês, de tritar, e, é, tem que fazer os mangás comigo né, sei que eu fiz sim porque eu fiz rápido, tá, eu fiz na escola, porque eu sou muito idiota, sei, esse aqui é uma caderninha de notação, nem folha de caderninha, nem folha de desenho eu tenho, é, então é isso né pessoal, acho que é o especial, prezentos inscritos, muito obrigado mesmo, e no, no 400 inscritos, eu vou fazer outro mangazinho, muito bonitinho, só queria saber se era de duas páginas, de duas páginas assim ó, essa página, essa página, essa página, e essa página, entendeu, graças mais ou menos, e, é, muito obrigado a todos os trans inscritos né, obrigado, obrigado por terem visto esse vídeo né, e, é, muito obrigado, obrigado por terem visto, e adeus.